Fala galera, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês E hoje eu estou fazendo um vídeo um pouco diferente Vocês estão vendo que eu estou mais perto da câmera Justamente para poder, primeiramente, convidar vocês a se inscreverem no canal Compartilhar com seus amigos Fazerem as suas compras por minhas indicações Que os links estão sempre na descrição do vídeo E hoje, é claro, eu vou falar de um produto muito legal Que eu recebi da Dareville, mais uma vez, é claro Dos meus parceiros chineses Que é mais uma opção de bretelle Para você poder fazer um investimento de compra Então, nesse caso, o modelo em questão é o Venom 90 Que eu estou aqui, é claro, com a versão na tonalidade vermelha Esse é um bretelle de caráter unissex Então, você pode usar, a sua esposa pode usar Como você preferir utilizar Ou até dar de presente para o usuário Já que ele é um bretelle colorido Ele não é um bretelle preto padrão Às vezes, você ciclista tem essa opção de coloração Então, pegando aqui o bretelle Para vocês terem uma noção de como ele é Olha só, eu vou desvirar aqui Marques, esse aqui é um vermelho? Ele falou assim, isso aqui é um vermelho Tá, isso aqui é o padrão deles É claro que antes de eu continuar aqui Eu quero dar umas advertências muito importantes Padrão de tamanho de bretelle da Dareville Usa padrão asiático de tamanho Então, na hora que você for comprar o bretelle Atente-se ao tamanho Não se baseie ao seu tamanho no Brasil O que você vai fazer? Usa a tabela que está no anúncio da loja E você tira as medidas e compra o tamanho certo Para evitar problemas de tamanho e essas coisas Além disso também, tem cinco cores extras Além dessa vermelha aqui E se você fizer a compra Eu só peço a gentileza de mandar a mensagem para a loja Informando que foi a minha indicação O parceiro John Max do Brasil fez a recomendação do produto Então, o que esse produto tem de interessante? Primeiro ponto Nós temos aqui essas bandas No caso, do peito, propriamente do tórax Com ventilação Então, uma manta muito confortável Elástica Para não machucar o usuário Mesmo tendo aí um biotipo variável Temos aqui também a parte das costas Que tem essa parte justamente mais esticada também E também com essas listras Por quê? Para a transpiração poder trabalhar melhor E também um pouco de design Que é uma jogada da marca também É claro, vocês não podem deixar o estética sem qualidade Além disso, a estrutura, você pode ver, é quase sem costuras A costura é muito bem escondida Muito bem fechada aqui nos pontos principais E aí nós temos aqui embaixo A estrutura devidamente pronta E aqui na perna, na coxa A gente tem essa estrutura aqui também Essa parte aqui é interessante Justamente por conta do quê? A fixação na perna Então ela tem um conforto bem legal Sem machucar Quando você, é claro, comprado no tamanho certo E na parte interna Que é a parte mais importante Que muita gente se pergunta às vezes É o seguinte Esse bretel, ele tem uma autonomia Isso é claro, já vou avisar É variável de acordo com o ciclista E com o seu estilo de pedalada Então a Dareville, nesse caso aqui Do Venom Ela coloca até 6 horas de pedalada Ou até 500 km de uso Mas é claro Isso pode ser variável de acordo com a sua utilização A manta, a parte de uso Eles mandam nessa tonalidade Mas o Max, isso daqui não é um bretel feminino? Não É um bretel unissex da marca Que visa essa primeira parte aqui Uma parte padrão de proteção E toda essa outra parte aqui embaixo Justamente para focar no conforto do ciclista Principalmente nessas duas pontas aqui Ou seja, você tem uma parte maior aqui de conforto De estrutura, né? Propriamente Não é gel, tá? Nesse caso aqui É uma estrutura de espuma padrão, tá? Só que você tem uma densidade um pouco maior E como o ciclista usa de forma contínua E sempre vai trocando a posição no banco Eles colocam essa autonomia justamente Para poder maximizar o conforto do usuário É claro Que é recomendável nunca utilizar roupa íntima por baixo Porque atrito e superaquecimento Resultado desconforto e até assaduras, tá? Então, utilizou corretamente Faz a lavagem padrão na mão Nesse caso aqui não é recomendável lavar na máquina Que pode danificar tanto a parte de utilização Como o próprio tecido, tá? E também, é claro Você vai ter um produto muito resistente Para os seus exercícios, tá? Então, se você gostar do produto O link de compra está na descrição deste vídeo E você vai poder comprar com segurança E receber aqui no Brasil Sem maiores preocupações Dúvidas, feedbacks ou maiores informações É claro, é só comentar aqui no vídeo Que eu vou ter a satisfação de responder vocês Max Bike SP A sua bike shop É a internet